Galera, é o seguinte, acho que a franquia GTA dispensa apresentações, né? Além de ser muito renomada, estamos falando de uma das franquias mais vendidas dos videogames. E hoje eu tô aqui pra falar especificamente de GTA San Andreas, que foi o motivo da compra do PS2 de muita gente. Mas vamos combinar, quando a gente fala do GTA no PS2, naturalmente gráfico não é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. E por isso, hoje eu quero conversar com vocês sobre como GTA San Andreas pode ter levado o PS2 ao limite de uma forma completamente diferente dos outros jogos. Só que pra gente poder continuar, é muito importante contar com o seu gostei nesse vídeo, então não esquece de deixar ele aí e se inscreve ativando o sininho pra não perder os vídeos que a gente posta todas as terças e quintas às 19h. Tudo isso dito? Então vamos falar de GTA agora. GTA San Andreas GTA San Andreas veio com uma responsabilidade bem grande na época, que foi a de seguir superando seu antecessor, Vice City, assim como ele fez com GTA 3. E isso acontece de inúmeras formas que eu vou te contar aqui. A começar pela história e narrativa do jogo, que não deve em nada, e chega a ser mais interessante na minha opinião. O jogo conta a história de Carl Johnson, ou CJ, que retorna à cidade dele, a famosa Los Santos, após a morte de sua mãe. Carl fazia parte de uma gangue, chamada de Groove Street Families, que por sinal, é encontrada bem defasada quando ele chega. E é a partir disso que o jogo se desenrola. A história não demora muito pra poder mostrar personagens extremamente carismáticos e bem desenvolvidos. E como todo bom GTA, tudo é bem orgânico com relação à narrativa. Quando você vê, já tá fazendo as missões que acrescentam diversos elementos na trama. O jogo é muito grande, e eu digo isso em todos os sentidos. Ele faz uso de toda essa longevidade pra poder desenvolver os personagens e apresentar diversos elementos. Sempre tem alguma coisa diferente na história, e isso mantém o jogador preso sem fazer muito esforço. E como se não bastasse, tem umas reviravoltas muito boas, que fazem uso de personagens que, de início, podem não parecer tão relevantes assim, fazendo a gente ficar surpreso muitas vezes. Mas o fato é que nem só de história vive um jogo, e por isso GTA San Andreas teve um trabalho minucioso até onde o PS2 aguentava em muitos aspectos. E eu quero começar falando do contexto social das coisas e como isso influencia no poder do PS2. O jogo tem três cidades, sendo que até então oferecia o maior mapa pra exploração. E cada cidade tem diferentes tipos de NPCs de acordo com a escala social ou estilo de vida deles. É claro que essa segregação não é exclusiva da divisão apenas por cidades. Ou seja, se você for numa praia, o tipo de NPC encontrado lá vai ser diferente dos NPCs encontrados em um bairro, por exemplo. Mas a verdade é que quando vamos a uma cidade diferente, isso fica muito mais evidente que o normal. E além disso, todo esse contexto social influencia diretamente na gameplay. Por exemplo, ao eliminar um NPC de um bairro mais pobre, é provável que ele deixe menos dinheiro que um NPC de um bairro mais rico. Os tipos de carros usados nas cidades também são diretamente influenciados por isso. E a gente acaba encontrando muita distinção nesse ponto também. E por fim, vale mencionar que você consegue ganhar respeito com a sua gangue através de ações bem específicas. E isso tudo tem a ver com o contexto social que o jogo apresenta. Quando o assunto é o CJ, você pode aumentar os músculos dele se for a academia, fazer com que ele ganhe novos movimentos de combate, ou até mesmo fazer com que ele fique acima do peso se comer muito hambúrguer. O interessante é moldar o personagem da forma que você quiser, e o jogo deixa o jogador muito livre pra isso. Se por algum acaso você conseguir muito dinheiro, pode sair comprando imóveis que estão à venda espalhados pelo mapa, mudar as roupas do personagem com um vasto acervo de opções, e até cortar o cabelo dele. Isso tudo não só aumenta a imersão, como também cria um personagem quase que vivo sob o nosso controle, porque a gente consegue moldar ele de acordo com as nossas características, ou de acordo com o que a gente quer colocar no personagem. E é por isso que muita gente nunca deu muita ideia pras missões principais do jogo, porque tinha muita coisa pra poder ser feita. Mas essas missões existem, e elas são incríveis. O que eu acho mais interessante com relação às missões principais, é que elas acompanham exatamente o ritmo da história, que varia muito, diga-se de passagem. Existem momentos de descontração, momentos mais perigosos e momentos mais tensos, e por conta disso, a atmosfera da missão muda de acordo com esse ritmo. Isso naturalmente nos traz uma variedade absurda de atividades, fazendo com que o jogo nem de longe se torne enjoativo. E pra poder complementar isso, existem as missões secundárias, que dão recompensas pro protagonista se você completar elas. E pra poder realizar as missões, existem as armas, é claro. As armas podem ser adquiridas conforme enfrentamos os inimigos, ou podem ser compradas. E são das mais comuns, até as mais insanas, como por exemplo, um taco de beisebol, que é completamente normal, ou até mesmo um lança-chamas, que já foge do comum. A variedade é tão absurda, que você vai se ver conseguindo até um paraquedas pra poder saltar dos prédios, e é muito bacana. E volto a dizer, tudo isso ao longo de três cidades com muitos biomas pra poder serem explorados. Só aqui, já posso garantir que o PS2 com certeza sofreu bastante, pela ambição do jogo e pelo nível de detalhe nessas coisas que se teve. Os elementos clássicos da franquia foram mantidos e expandidos. Você pode bater nos NPCs, interagir com alguns e roubar carros. Coisa que já é um praxe na franquia GTA. Mas se você fizer alguma ação que caia no desagrado da polícia, seu nível de procurado vai aumentar de acordo com as suas ações. E isso também foi mantido com toda certeza. Inclusive, aqui ainda ficou muito mais divertido, porque a variedade de inimigos que aparece de acordo com o seu nível de procurado aumentou. E agora que tudo isso foi dito, podemos falar finalmente do que mais gostamos no canal, os gráficos. Porém, se tratando de GTA San Andreas, isso pode ser no mínimo controverso. Mas eu vou explicar tudo pra vocês. Vem comigo. Graficamente falando, não dá pra dizer que GTA San Andreas é um jogo que impressiona. Mas não é simplesmente porque ele não quer, mas sim porque ele não pode, ele não consegue. Não na época em que ele foi lançado. Ou a gente ia ter um jogo menor, proporcionalmente falando, porém com gráficos absurdos, ou iríamos ter um jogo da extensão dele com gráficos bem padronizados. E a segunda opção é o que a gente encontra. As texturas do jogo são chapadas. Não há um nível de detalhes absurdos, mas dá pra gente concluir que houve muita tensão dentro das possibilidades. Isso porque nada é muito igual nesse jogo, principalmente quando você muda de uma cidade pra outra. A atmosfera muda de acordo com o bioma em que você tá. Existem as regiões mais montanhosas, que são tomadas pelo verde, ou as áreas da cidade, que tentam pegar um pão mais quente, pra poder mostrar mais movimentação. Quando você vai explorando, é notável que existe a transição do dia pra noite enquanto você joga. E mudanças climáticas também estão presentes. E com base nisso, a gente pode conversar um pouco sobre a iluminação do game, que é simples, porém competente. Não existe nada de revolucionário nesse aspecto, mas existem elementos que são interessantes pra poder dizer o mínimo. Existe a presença de uma iluminação dinâmica, que é simples, mas o bacana é que o personagem interage com ela na maioria das vezes. O jogo, em alguns casos, utiliza a iluminação indireta, fazendo a luz rebater em uma superfície pra poder criar sombras discretas, e dar mais profundidade ao cenário. Nesses casos, também vemos o personagem interagir, o que, em poucas palavras, faz com que o modelo dele fique mais escuro ou mais claro, de acordo com a área em que ele se encontra. Mas embora não vejamos muitas sombras, vemos muitas luzes quando tá à noite, e é aí que vemos como o personagem consegue interagir com toda essa iluminação. E já aproveitando a deixa, vemos um efeito que tenta simular o que a gente conhece hoje em dia como God Race. Esse efeito serve pra poder mostrar a incidência dos raios de sol na câmera, como se estivesse ofuscando a nossa visão quando a gente olha pro sol em si. E o jogo, pra época, fez isso muito bem. Inclusive, a versão do PS2 é a única que tem isso. É claro que pela quantidade de NPCs, não vemos um grande acabamento na modelagem dos personagens em si, mas é interessante encontrar jogos que pensem nesse tipo de interação. Das sombras, do personagem interagindo com a iluminação de uma forma geral, enfim. Aliás, o jogo tem animações que acontecem em tempo real também. E isso é muito importante aqui pelas infinitas personalizações possíveis no personagem. Nas cutscenes, ele vai aparecer exatamente do jeito que você o deixou, e isso também contribui pra imersão. E vale mencionar a física do jogo, que também tem elementos interessantes que contribuem fortemente pra se sentir na pele do protagonista. É fácil sentir o peso do personagem aqui. E esse peso é relativo. Varia do tipo de personagem que você tá construindo. Um personagem magro vai se mover mais rápido que um personagem mais forte, por exemplo. E por último, vale frisar que nesse GTA, a gente pode finalmente nadar pelo mar e não morrer. Inclusive, esse mar tem alguns animais e você pode explorar o fundo dele. Não tem nada demais no fundo, mas visto que GTA IV, que saiu numa geração seguinte, não aderiu a esse tipo de possibilidade, acredito ser mais um mérito pra GTA San Andreas. Toda essa exploração, troca de gameplay pra cutscenes, com inúmeras coisas pra serem feitas no cenário, acontecem com pouquíssimos loadings. E quando eles aparecem, não são demorados, o que também é um ponto positivo, e que nos faz refletir sobre o quanto do poder do PS2 foi utilizado nesse jogo. Enfim, não dá pra dizer que graficamente GTA San Andreas impressiona, mas ele tem uns elementos gráficos bem interessantes e que me chamaram a atenção por não serem muito comuns em um game de PlayStation 2. E por isso, o que de fato faz ele ser um jogo que abusa muito do poder do console e da Sony é a quantidade de coisas pra serem feitas e, de longe, a extensão dos mapas e como esses mapas são representados. O jogo não fez sucesso à toa. Mas enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de largar o gostei aí, porque isso é muito importante pro canal e você vai estar ajudando a beça. E também se inscreve ativando o sininho das notificações pra não perder os vídeos que a gente posta aqui todas as terças e quintas. às 19h. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí. Se vocês quiserem me seguir pra poder continuar acompanhando mais conteúdos, outra que é uma ideia, só me seguir. São todos bem-vindos. Era isso. Um grande abraço e a gente vai se ver na próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend